Vamos lá conferir quem são os aniversariantes do dia? Vamos ver quem está fazendo idade nova. O Sander Piffer está comemorando o aniversário hoje. Parabéns para você, Sander. Idade nova para o João Nunes. Parabéns, João. Muitas felicidades. Comemorando o aniversário hoje também, neste dia 21. E 9 de dezembro, o Juliano Mó. Parabéns, Juliano. Muita saúde e também muitas felicidades. Um abraço especial agora lá para São João Batista. O William da Silva, popular Costela, está comemorando a idade nova. Parabéns para você, William. E agora os parabéns aqui para o Márcio da Costa, lá do bairro Praça, aqui do município de Tijucas, que também faz aniversário hoje. Parabéns, Márcio. Muitas felicidades. Esses foram os aniversariantes do dia. E aí E aí Obrigado.